É hoje, é hoje, que ela perde a 20 idade, pros menor do 12 É hoje, é hoje, que ela perde a 20 idade, pros menor do 12 Vem pra putaria e chama tuas amigas, hoje ela perde o capaço, pros menor que dá ruim Hoje ela perde o capaço, pros menor que dá ruim Se eu to com bala ela pede, se eu to com lança ela pede Quem ela são, quem ela são, aspiranhas da 17 Com a bunda tu sobe, tu desce, filha da puta pirisete Vai com a bunda, no chão, nos tremece, pirigue Quem ela são, quem ela são, ligado né, porra Quem ela são, quem ela são, aspiranhas da 17 Patara, pata, 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 pata Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tuto, tuto, tuto Tuto, tuto, tuto É hoje, é hoje, que ela perde a virgidante pros menor do doce É hoje, é hoje, que ela perde a virgidante pros menor do doce É pra putaria e chama tuas amigas Hoje ela perde o cabaço pros menor do doce Hoje ela perde o cabaço pros menor do doce Se eu tô com bala ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem é a lação? Quem é a lação? As piranha da 17 Com a bunda tu sobe, tu desce, filha da puta pirizete Vai com a bunda, não chão, não estremece Quem é a lação? Quem é a lação? Brigado é porra Quem é a lação? Quem é a lação? As piranha da 17